Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Novela Resumos. Nesse vídeo de hoje vamos te revelar o pior vilão de Terra e Paixão. Ele dá golpes certeiros e mostra quanto pode ser cruel. Vamos para os detalhes. Em Terra e Paixão, Silvério, sabe morar, revela seu verdadeiro lado vilão, demonstrando ser uma ameaça significativa. De forma repugnante, o advogado é capaz de destruir a vida de graça e marino de uma só vez. Na novela das nove da Globo, devido a dois engenhosos planos do veterano, a golpista é revelada e eliminada da residência da família La Selva. As cenas que a Agatha Moreira protagonizou realmente fizeram que o público chegasse a ter dó de sua personagem, Graça. Mas, pode ter certeza, a vingança dos La Selva, orquestrada pelo advogado da família Silvério, personagem Sávio Murat, vai ser de chumbo grosso. Conforme pesquisas realizadas pelo canal, Silvério desvenda todo o esquema de graça. Foi o colaborador de Irene que realiza o teste de DNA para verificar a paternidade de Danielzinho. O próprio advogado foi quem forneceu o kit de coleta da amostra para a vilã. Dessa forma, Irene solicitou a realização do exame e alcançou a comprovação de que o bebê não é seu neto biológico. Ligando as peças do quebra-cabeça, ela desvendou que a criança é filha do delegado Marino, personagem de Leandro Lima. Logo em seguida, movido pelo ódio de ter sido detido pelo delegado e também enganado por ele e por graça, vai elaborar um plano contra o delegado. E, é claro, será assistido por Silvério para eliminar o boletão de uma vez por todas de sua vida. Sem qualquer remorso, Silvério sugere a perversa ideia de envolver Marino com o tráfico de drogas. Sem escrúpulos, Antônio recruta um capanga para plantar substâncias entorpecentes nas posses do delegado, que será denunciado por tal crime e perderá seu cargo de delegado. O desenrolar da história te conto no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho